A Jaqueline vai trazer agora informação de um outro golpe, né? Que ela mostrou agora há pouco, um golpe que provocou a revolta aqui no estado de Goiás. Jaqueline, meu telefone não se fala mais nada, rede social também, né? Não me fale mais nada, a não ser o negócio da saúde. Mas a Jaqueline vai trazer uma outra história agora. Uma mulher foi pagar uma encomenda e deu um erro na maquininha. Foi nessa hora que o criminoso agiu. Como que ele agiu, Jaque? Eu sempre lembro de você, Oloares, falando que geralmente quem fica no prejuízo é quem quer levar vantagem. Então, você está lá na sua casa quietinho, aí do nada chega lá uma caixa de chocolate, uma cesta, ninguém agendou com você, nenhum amigo, nenhum primo, nenhum sobrinho. Aí do nada, mas como assim, gente? Do nada? Pois bem, esse do nada está saindo muito caro, porque algumas pessoas estão indo receber na portaria ou na porta da casa e chega lá o cobrador e fala que foi um presente de alguém e está coincidindo de ser aniversariante, hein, pessoas? E aí a pessoa tem que pagar a taxa de entrega, né? Onde já se viu? A pessoa manda o presente e manda cobrar a taxa de entrega. Estou falando isso para vocês ficarem atentos aos detalhes. Aniversariante, presente do nada e pagar a taxinha de entrega. É na hora de pagar a taxinha no cartão de crédito, no cartão de débito, é que está acontecendo esse furto. De muita grana, gente. R$ 1.500,00. Imagina, você vai pagar uma taxinha de R$ 8,00 e de repente está lá descontado R$ 1.500,00. O delegado que está investigando esse crime é o delegado Paulo Ribeiro, que está aqui com a gente, primeiro DP. Delegado. Assusta, né? Inclusive ele até recebeu uma mensagem do celular dele, gente, aniversário, alguém propondo para ele um presente. É nesses detalhes, né? Não pediu, não sabe quem é a pessoa. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, exatamente. É uma modalidade nova de estelionato, onde a pessoa tem acesso aos aniversariantes, com o pretexto de entregar ali uma mercadoria, um objeto, para presentear. E aí eles falam dessa taxa de entrega, dessa suposta taxa de entrega, e a maquininha para passar essa taxa de entrega, ela está com o visor com defeito. A pessoa não verifica o extrato, a segunda via, que é outra situação também, de você exigir cobrar esse extrato. E aí já passou uma vez. Nesse caso, especificamente, que o primeiro DP está investigando, o estelionatário passou uma segunda vez, um valor de R$ 1.750,00. E ainda o porteiro, achando ali que o valor da taxa de entrega era pequeno e visando auxiliar a moradora, tentou passar o dele também. Mas, felizmente, ele não caiu nesse golpe. Como é que foi? Chegou para ela uma caixa, uma cesta de chocolates? Sim, foi uma cesta de chocolates. De fato, era aniversário da irmã dela. Então, ela presumia que aquela entrega era uma entrega legítima. E o entregador, o estelionatário que se passava por entregador, na verdade, ele pedia essa taxa. Curioso notar que, geralmente, essas entregas, não se exige taxa de entrega, valor. Esse valor já é embutido na própria mercadoria. Então, fico alerta para as pessoas de que, quando o entregador fizer essa cobrança, se certifique de que, realmente, essa taxa de entrega é devida ou não. E a outra dica que a gente dá é verificar no seu aplicativo, caso você tenha disponibilidade, se creditou aquele valor. Porque o estelionatário vai falar que não passou, e aí você vai passar uma, duas vezes, e depois esse dinheiro você não vê ele mais. A gente sabe que tem empresas idôneas que trabalham com a maquininha, a gente sabe de pessoas que vão mandar presentes honestos para as casas. Mas, delegado, tem como identificar, falar, não, esse presente eu não posso aceitar porque é de um criminoso? A primeira coisa é entender que a máquina, essa máquina que a gente acredita no cartão, ela é um instrumento de trabalho dos entregadores da empresa ali, através do seu colaborador. Então, é muito raro esse equipamento estar danificado. Eventualmente, pode dar ali um erro de sinal, de conexão, mas aí a pessoa tem que exigir esse comprovante, ou então verificar no seu aplicativo, ali no seu celular, no seu mensagem SMS, se aquele valor foi, de fato, acreditado ou não. Então, quando chega uma pessoa com a maquininha alegando defeito, defeito, suspeite, é a primeira coisa. Segundo, essa questão de aniversário que agora está em moda, então você também tem que verificar com a pessoa, suspeitar que aquela entrega pode ser entrega fraudulenta. E não é muito difícil descobrir seu aniversário, não, viu? Toda vez que você vai preencher aí, vai num evento, preenche o cupom para ganhar uma coisa, aqueles dados seus lá vão ser encaminhados para pessoas que vão, posteriormente, querer te vender alguma coisa e, nesses casos aí, até mesmo furto de dados para poder dar calote. Tem empresas conceituadas também que a maquininha tem problema, então é importante identificar, principalmente, você conhece quem está te mandando esse presente, você sabe por que é que está te mandando, então todo cuidado é pouco, porque se a polícia não agir rápido, se você não perceber, você nunca mais vai ver esse dinheiro, né, Aloares? E está chegando muita mensagem aqui dos vendedores de panela, viu, Jaqueline? Nesse mesmo golpe está sendo aplicado, pessoas passam oferecendo panelas e travesseiros com preços acessíveis, aí vai passar o cartão, passa um, aí ele fala, ah, não deu certo, passa duas, não deu certo, três vezes, aí tem uma pessoa que teve um prejuízo de R$ 2.500,00 com essa história de passar o cartão várias vezes aqui, então fica atento, deu errado? Vai lá no seu celular, entra na conta para ver se não descontou nada lá no seu cartão. Obrigado, Jaqueline, é mala para tudo quanto é canto, né?